O homem que não teve a identidade revelada foi preso por policiais militares da 28ª SICOM durante um patrulhamento de rotina que aconteceu no Beco Buriti, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Os policiais que atenderam a esta ocorrência informaram que durante este patrulhamento, eles avistaram este homem em atitude suspeita. Ao perceber a chegada da polícia no local, ele ainda tentou fugir, mas ele acabou se entregando à polícia. Com este indivíduo, foi apreendido um celular, uma balança de precisão, uma arma calibre 380 e 17 munições. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até o prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia, onde passou por procedimentos cabíveis.